Música Deitado em uma mesa de operação, minha alma deixou meu corpo. Era fevereiro de 2019 e eu tinha apenas 22 anos. Eu estava pegando o Uber para ir trabalhar e, bom, do nada fui atingido por um caipira numa porcaria de uma caminhonete que não obedeceu a sinalização de pare. O bastardo estava bêbado, a coluna da direção passou por pouco da porra da minha cabeça que teria me matado instantaneamente. Em vez disso, acabei de cabeça para baixo com estilhaços do painel do Honda Civic de 95 entre a sétima e a oitava vértebra. Eu fui levado para o hospital M Boimirim, onde a equipe de cirurgiões tentariam salvar minha vida. Foi onde eu morri. É uma coisa louca, olhando para o meu próprio cadáver e ouvindo a linha plana enquanto os enfermeiros e médicos lutam para me trazer de volta. Eu não estava assustado. Não era medo que eu estava sentindo. Era confusão. Você sabe. Como isso era eu. Mas eu sou eu. Foi quando tudo parou. O mundo todo congelou. Tudo. Os enfermeiros e médicos, as pessoas ao redor, o bip longo do monitor de frequência cardíaca. De repente tudo congelou. E naquele momento, eu ouvi. Um homem idoso de boné irlandês, camisa de botões e calça kaki. Ele era a única coisa em movimento. Ele entrou na sala de cirurgia e olhou para mim. Ele olhou para mim com entendimento gentil. Eu ainda estava confuso. Ele sorriu um pouco e abriu a boca para falar. Mas parou para pensar por um momento. Eu me mexi esperando que ele dissesse alguma coisa. O silêncio era tão denso e o terror estava finalmente começando a me invadir. Eu soltei. É... Quem diabos é você? Seu leve sorriso desapareceu do seu rosto. Ele parecia triste com a minha pergunta. Você me conhece por alguns nomes. O homem disse, nessa voz grave e grave com o sotaque carioca. Eu sou a morte. O ceifador. Hankou. Izmiarque. Menjimen. Hel. Ou como mais você gostaria de me chamar? Eu ri. Foi histérico para mim. Esse homem não podia ser a personificação da morte. Eu ri um pouco antes de olhar para o homem que ainda me falava sério. Se eu pudesse ver totalmente seu rosto, sei que seria desprovido de todas as cores. Ainda não conseguia lidar com esse fato. Então, eu disse claramente. Haha. Vai se foder. Foda-se isso. Foda-se tudo isso. Então, eu saí da sala de operações e segui pelo corredor do hospital. Quando eu saí, ficou claro que toda essa merda de tempo estava congelado por todo o hospital. Tentei abalar algumas pessoas na tentativa de acordá-las, mas não adiantou. Andando devagar atrás de mim e assoviando, estava o velho Denim Boy. Eu me virei para encará-lo. Você sabe o que aquele filha da puta me disse? Ele disse. Pronto para enfrentar sua própria mortalidade? Eu estava prestes a dar um soco no filha da puta quando um pensamento finalmente passou pela minha cabeça. Eu realmente poderia estar morto? Não, não, não. Eu tenho apenas 22 anos e tenho muito pela frente ainda. Acabei de fazer 4 anos na empresa e estou quase construindo minha casa. Acho que fiquei pensando muito porque o velho me disse. Ouça, garoto. Eu tenho muitas pessoas para visitar. Esses encontros não devem demorar mais do que 20 minutos. Você já me tomou 10 e eu nem comecei explicação ainda. Então, se você pudesse parar de fazer um milhão de perguntas em sua própria mente e me deixar dizer o que está acontecendo, podemos resolver isso. Ouvi cada palavra que ele disse e, embora eu estivesse aterrorizado e confuso, sentei em um banco ao lado de um homem congelado e me preparei para ouvi-lo. O leve sorriso voltou ao rosto do velho. Boa. Então, você está morto. Um motorista bêbado colidiu em você. Dependendo do tipo de pessoa que você for em vida, você vai para o céu, Samawati, Nirvana, Paraíso, O outro lado do véu. Chame como quiser chamar. Ou, Vai para o inferno. O inferno é uma palavra universal e auto-explicativa. Ambos os lugares são governados por seres uniscientes. Ele tirou um pequeno bloco de papel do bolso da calça e disse, Pelo que parece, você vai para o... Ele olhou para o papel confuso. Oh, Não tenho de vocês há muito tempo. Eu ainda estava processando tudo o que ele tinha acabado de me dizer. Mas, Eu ainda disse. Um, Um, Um do, Um do quê? Minha voz estava trêmula e assustada. E, Ele respondeu parecendo irritado. Uma alma indecisa. Você não foi bom e nem ruim durante a vida. Você era uma mistura uniforme de ambos. Veja, Algumas pessoas se aproximam do equilíbrio quase perfeito. Mas quase todas ainda dão uma gorjeta. Seu tipo É incomum. Isso me confundiu ainda mais. Eu sempre pensei que eu era uma pessoa boa, mas... Talvez, Minhas ações fossem questionáveis. Anime-se, garoto. Isso significa Que você não vai passar uma eternidade no inferno. Ele sorriu para mim. Eu olhei de volta para ele com a boca aberta. Lágrimas nos olhos enquanto tentava gaguejar uma frase. O... 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 O que isso significa? A morte riu da minha cara. Oh, garoto. Nem eu posso te explicar isso. Oficialmente, devo lhe dizer que... Isso... É uma anomalia. Isso não se acabou exatamente. Então... O que acontece comigo? Eu perguntei menos trêmulo. Finalmente ajustando as coisas em minha mente. O que... O que é... Uma o que... Tudo é... O que com você? Você sabe iniciar as frases de outras maneiras? Quanto a sua pergunta... Não faço ideia. Eu imagino que você será levado para o inferno e depois para o céu. Foi o que eles fizeram com o último cara. Ele deu de ombros e começou a se afastar. É... Espera... Morte? Ele se virou e afirmou presunçoso. A morte geralmente não espera por ninguém. Mas o que resta para você? Assustado e confuso, com mais ninguém para me confortar, eu simplesmente perguntei. E... E se eu precisar de ajuda? Ele riu. Se precisar de ajuda... É só chamar. Com isso, a morte se foi. Eu fiquei lá por um tempo. Não lembro exatamente quanto tempo eu fiquei lá, mas... Eventualmente... Mesmo estando morto... Eu adormeci. Quando eu acordei, eu não estava mais no hospital. Eu estava sentado em um banco do parque. Quando eu acordei, achei que tudo isso era um sonho, que algum vagabundo me injetou heroína ou algo assim. E tudo foi uma viagem. Mas... Eu estava errado. Eu estava sentado no parque Ibirapuera e olhando ao meu redor, tudo estava congelado ainda. Apenas minutos atrás, eu estava no Jardim Ângela e agora, de repente, eu estou no Ibirapuera. Fico feliz que nenhuma entidade tenha vindo falar comigo naquele momento. Honestamente, teria me aterrorizado ainda mais. Graças ao tempo que me foi dado naquele banco, talvez duas horas, eu era capaz de processar as coisas. Eu... Eu chorei. Sinto-me à vontade para dizer isso, porque todos faríamos o mesmo. Quem nos soluçaria se acabasse de descobrir que estava morto? Sou grato pelo tempo que me foi dado. Então, eu o conheci. O ser que as pessoas temem desde os primórdios da humanidade. Satanás. Eu podia vê-lo do outro lado do portão 6. As imagens usadas pela Igreja Católica não estão tão precisas. Eu estava esperando um cabrito de 3 metros de altura, mas, em vez disso, eu estava olhando para o motoqueiro. A morte me disse que eu estaria indo para o inferno primeiro. Mas eu não imaginava conhecer o próprio homem. Ele andou em uma linha perfeitamente reta. Mesmo andando pela fonte na minha frente, não houve respingo de água molhando suas botas ou jeans. Ele sentou-se ao meu lado. Sem expressão, eu me virei para olhá-lo. A barba estava despenteada, mas o cabelo estava cortado e curto e havia uma bandana amarrada à cabeça. Eu decidi falar primeiro. Ah... Você... Você é Deus? Ou... Ou você é... Ele interrompeu. O diabo? O senhor Zero? Sim. Esse sou eu. Sua voz não era como a da morte. Era desumanamente profunda e tão áspera quanto o mineiro de 1800. Suas palavras estavam carregadas de ódio, reverberando por mais tempo que o necessário. Mas, por qualquer motivo em sua fala, me deu um conforto e confiança. Meu medo derreteu. Eu acho que foi obra do Tinhoso. Ele queria que eu me sentisse calmo enquanto falava com ele. Eu... ainda não consigo explicar. Eu não posso explicar nada disso. Com essa confiança artificial encontrada, eu não temia falar com ele. Isso aqui é o inferno? Por que você escolheria o parque Iberapuera? Ele riu da minha pergunta. Não... Não está. Aqui está mais para... Uma sala de espera do rei. Ele apontou para o céu. Eu... Faço acordo com almas indecisas. Eu não posso te mostrar o inferno. Ele também não vai te mostrar o céu. Você terá que tomar a sua própria decisão. Parecia... Termos idóticos para o diabo oferecer. Eu estou autorizado a escolher? Claro que eu escolheria o paraíso. Depois de alguns segundos, eu respondi. Você... É o cara mau. Certo? Eu fui à igreja quando criança. Você... É a verdadeira personificação do mal. Ele assentiu. Haha. Sim, sim. Está correto. No entanto... Você falhou em ser mal no que há no bem. Eu forço o mundo a ser melhor. Indiretamente mais divertido. O rei adota uma abordagem mais direta. Eu forço o mundo a se adaptar, Passando por tempos difíceis e evoluir. Ele envia uma Madre Teresa para consertar tudo. Os pequenos estragos que eu deixo. Mas no final... Produzimos o mesmo resultado. Um mundo melhor. Eu sou mal. Eu gosto do drama e do caos. Mas eu ainda gosto dos humanos. E... Eu ainda gosto da Terra. Portanto, a pergunta para você é... Você deseja ser a solução fácil e direta? Ou deseja adicionar tempos difíceis na Terra para que enfrentem e se adaptem? Essa decisão... É apenas sua. Mas... Eu estava morto. Como eu poderia adicionar ou remover o bem ou o mal do mundo dos vivos? Eu tinha tantas perguntas. Nenhuma das quais eu perguntei. Ficamos ali um pouco. Eu nunca tinha visto as coisas da maneira que ele descrevera. Conversamos um pouco mais. Ele me disse coisas que eu não posso compartilhar aqui. Coisas sobre mim e minha família que realmente não me sinto à vontade para compartilhar. Quando terminamos, eu tinha um novo respeito por ele. Eu sempre o olhei como um malvado. Mas essa conversa me mostrou que havia muito mais a quem chamavam de Satanás. O velho Screti se levantou. Isso... Foi interessante. Eu realmente não falo com alguém há muito tempo. Faça-me o favor. Eu olhei para ele. Não deixe se elevar pelo sermão do rei. Ouça o que ele tem a dizer. Mas não seja influenciado pelo discurso sagrado. Seus mandamentos não podem mais salvá-lo. Não se aplica mais à existência fora da Terra. Com essa mensagem final, Ele se foi. Minha conversa com o Senhor das Trevas do Sobremundo foi breve. Mas teve muito impacto. Nunca esquecerei da conversa com o diabo. Eu estava esperando que ele me tentasse como fez com Jesus no deserto. Mas ele não fez isso. Em verdade lhes digo que ele não é o que você pensa. Ao contrário da minha conversa com a morte, eu não tive tempo. Eu pisquei e quando eu abri meus olhos eu estava sentado em uma sala totalmente branca. O banco do parque foi substituído por um sofá branco. E na minha frente havia uma mesa com dois copos de uísque e uma garrafa de cristal de material duro. Havia uma cadeira na minha frente. Atrás da cadeira havia uma porta totalmente branca. Era como um banheiro de um milionário. A macineta da porta sacudiu e entrou. Meu pai. Um homem alto com rosto barbeado e um corte elegante da equipe. Eu me levantei chocado. Meu pai faleceu dez anos atrás. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Pai? Ele balançou a cabeça. Isso vai ser difícil de explicar. Não sei em que forma estou aparecendo para você. Peço desculpa se não é o que você estava esperando. Eu sou o criador. Então, subconscientemente você me vê como seu criador físico. É bastante comum. Na verdade, acho que foi até fácil de explicar. Não há necessidade de temer. Ele falou exatamente na voz do meu pai. Você provavelmente tem muitas perguntas para mim. Então, vou resolver as coisas. Eu sou Deus. Sou Alá. Eu sou o Senhor. Sou o Ra. Deus do Sol. E eu sou o Odin. O Pai Tudo. Eu sou Zeus e sou Shiba. Eu sou o Universo. Em muitos países diferentes, em muitos momentos diferentes, fui interpretado de maneira diferente. Ninguém acredita incorretamente no que eu sou. Eu sou o Universo. Eu sou tudo. Eu sou o Universo. Você é feito de mim. Eu sou o Universo. Eu sou o Universo. E estou me revelando a ti. E já estou assumindo que você levou tudo o que Lúcifer disse em consideração. Nós estamos jogando um jogo de xadrez de 6 milhões de anos. Ele não é confiável. Eu sabia que ele estava falando sobre Satanás. Mas eu ainda não falei nada. Fiquei espantado por estar falando com Deus que parecia e soava exatamente como o meu pai. O homem que eu havia enterrado 10 anos antes daquele momento. Ele sentou-se na cadeira pela primeira vez e serviu-se da bebida. Normalmente, quando há uma pessoa de alma dividida, eles ficam se inclinando de tal maneira perante a mim. Mas você não está perto de encontrar o que está no seu coração. Posso lhe perguntar o porquê? Engoli em seco, sentindo um nó sendo empurrado pela minha garganta. É... Você... Foi tempos difíceis que eu vivi na Terra. Eu suponho. Ele a sentiu compreensivelmente. Eu posso imaginar. Já está morto há 30 segundos e ainda está dividido? Eu olhei para ele, confuso. É... 30? Me desculpe, mas... 30 segundos? Eu estou aqui há 4 horas. Ele parecia que esperava que eu dissesse isso. O tempo é estranho no purgatório. Qual é? Onde você estava antes? Ele se move e se comporta de maneira estranha. Você tem alguma pergunta para mim? Eu assenti que sim. A Bíblia... A Bíblia... Ela é verdadeira? Eu estava me debatendo com essa pergunta durante anos. E finalmente, eu poderia fazer essa pergunta para ele. Cada palavra escrita. Mesmo que, para o tempo que você viveu, pode conhecer apenas uma parte. Seus ancestrais queimaram boa parte do livro completo. Algumas foram transcritas e mal traduzidas. E outras, removidas do livro sagrado. O mesmo acontece com o Alcorão e todo o resto da mitologia sagrada. Era verdade porque eles acreditavam nisso. Eu sou a verdade em todas as formas que já pensaram. Eu balancei minha cabeça e ri um pouco. Isso... não faz sentido. Agora eu vejo a ironia em ter dito isso mediante a Deus. Não seria justo. Tudo bem, garoto. Hora da decisão. Vou deixar você aqui e pensar. Basta passar por aquela porta quando estiver pronto. Ele saiu pela porta... E me disse para entrar. Eu sentei lá. Sozinho. Eu consertaria o mundo com tempos difíceis ou com boas ações. Que tipo de pessoa eu sou? Com esse pensamento? Lembro de volta o que a morte me disse. Se eu precisasse de ajuda... Era só pedir. Para uma sala vazia eu disse... Preciso de ajuda. Não faço ideia. Não quero apoderar no inferno, mas não sei o que acontece comigo no céu. Eu estou assustado. Pela quarta vez naquele dia... Caí em lágrimas. Quando de repente senti uma mão no meu ombro. Olhei para cima e vi o rosto do velho que me cumprimentaram no hospital de manhã. Ainda usando o borné irlandês. A morte atendeu meu chamado. Ora, problemas para decidir, não é? Bem... Eu tenho algumas palavras para você. E o que é o homem, se não o que ele tem? Se não ele mesmo? Então ele não tem nada. Mas essas são letras de Frank Sinatra. Não posso te dizer o que fazer. Mas posso te dizer para seguir seu instinto. Você não vai se arrepender da decisão que tomar. Boa sorte. Meu trabalho é a mesma coisa repetidamente, mas você tornou diferente. Hoje foi interessante. Estou torcendo por você. Ele abriu a porta. E eu olhei para o vazio de preto na minha frente. Eu entrei e me vi cercado pela escuridão. Estava tão frio. E tão solitário. Mas havia luz. Eu abri os olhos e eu estava deitado na cama do hospital. Então, eu olhei pela janela e vi pessoas andando na calçada abaixo. Uma enfermeira entrou no quarto e me explicou o que tinha acontecido. Que eu morri em cirurgia, mas eles conseguiram me reviver e eu estava induzido por dois dias. Ela explicou que eu poderia recuperar a maioria das minhas funções motora com fisioterapia. Ela chamou isso de um milagre. Eu passei por muita fisioterapia. E meu terapeuta, ele disse que foi um sonho durante o coma. Quando eu contei a história para ele. Eu acho que não. Eu tomei minha decisão e minha decisão é incerta. Eu imagino que a próxima vez que eu morrer, seja a última. Eu só espero tomar decisões o suficiente na vida para inclinar a balança para um lado. Eu sei o que eles estão fazendo lá em cima, jogando um jogo de xadrez onde não há um vencedor. Nunca haverá um perdedor. Isso nunca vai acabar. E precisamos sempre evoluir. Não tenho mais medo da morte. Ele é um velho amigo.